No Canadá também, que está sendo basicamente o modelo da China aplicado, o país ocidental mais, que está se radicalizando mais, eles já estão passando uma lei que meme, meme pode dar prisão perpétua. Quando você lê que um meme, uma charge da internet, um meme pode te... Então, assim, é uma coisa realmente totalitária e perde, porque é coibir num grau que nem... Tá bom, se estivesse na época do Stalin isso... Mas, assim, é modelo Stalin-Estase, nesse sentido, prisão perpétua.